Fala rapaziada do canal DGFLA! Eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. E hoje rapaziada, o nosso Mengão vai estar jogando aí mais uma vez. Mas antes de tudo, quero pedir a vocês que se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, ative o sininho de notificações, que é para que você possa ser notificado todas as vezes que o canal DGFLA postar um vídeo. É isso aí rapaziada! E hoje o nosso Mengão vai estar enfrentando Resende logo mais às 16 horas. Resende e Flamengo vai estar jogando no estádio Municipal General Raulino de Oliveira. É isso aí rapaziada! E para que vocês possam acompanhar Resende e Flamengo, vamos deixar aqui um link abaixo deste vídeo. É só você clicar nele, que você vai ser redirecionado ao Instagram do TED Fontes de Almeida. É isso aí! Instagram do TED Fontes de Almeida. Lá você vai poder acompanhar Resende e Flamengo em HD e em boa qualidade. É isso aí rapaziada! E também não deixe de comentar abaixo deste vídeo. Deixe o seu comentário, deixe o seu palpite de quantos você acha que vai ficar esse jogo de hoje. É isso aí rapaziada! Mais uma vez eu peço a vocês, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha e ativar o sininho de notificações, que é para que vocês possam ser notificados todas as vezes que o canal DGFLA postar um vídeo. É isso aí rapaziada! E logo mais a bola vai estar rolando em campo, Resende e Flamengo, logo mais às 16 horas. E para que vocês possam acompanhar esse jogaço de hoje, vamos deixar aqui embaixo o link. É só você clicar nele, que você vai ser redirecionado ao Instagram do TED Fontes de Almeida. É isso aí! Instagram do TED Fontes de Almeida. Lá vocês vão poder acompanhar Resende e Flamengo em HD e em boa qualidade. É isso aí rapaziada! E já vou ficando por aqui. É um forte abraço do canal DGFLA! Saudações Rubro Negra! Fala rapaziada do canal DGFLA! Eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. E hoje rapaziada, o nosso Mengão vai estar jogando aí mais uma vez. Mas antes de tudo, quero pedir a vocês que se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, ative o sininho de notificações, que é para que você possa ser notificado todas as vezes que o canal DGFLA postar um vídeo. É isso aí rapaziada! E hoje o nosso Mengão vai estar enfrentando Resende logo mais às 16 horas. Resende e Flamengo vai estar jogando no estádio Municipal General Raulino de Oliveira. É isso aí rapaziada! E para que vocês possam acompanhar Resende e Flamengo, vamos deixar aqui um link abaixo deste vídeo. É só você clicar nele, que você vai ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí! Instagram do Ted Fontes de Almeida. Lá você vai poder acompanhar Resende e Flamengo em HD e em boa qualidade. É isso aí rapaziada! E também não deixe de comentar abaixo deste vídeo. Deixe o seu comentário, deixe o seu palpite de quantos você acha que vai ficar esse jogo de hoje. É isso aí rapaziada! Mais uma vez eu peço a vocês, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha e ativar o sininho de notificações, que é para que vocês possam ser notificados todas as vezes que o canal DG Flá postar um vídeo. É isso aí rapaziada! E logo mais a bola vai estar rolando em campo, Resende e Flamengo, logo mais às 16 horas. E para que vocês possam acompanhar esse jogaço de hoje, vamos deixar aqui embaixo o link. É só você clicar nele, que você vai ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí! Instagram do Ted Fontes de Almeida. Lá vocês vão poder acompanhar Resende e Flamengo em HD e em boa qualidade. É isso aí rapaziada! E já vou ficando por aqui. É um forte abraço do canal DG Flá! Saudações Rubro Negra! Fala rapaziada do canal DG Flá! Eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. E hoje rapaziada, o nosso Mengão vai estar jogando aí mais uma vez. Mas antes de tudo, quero pedir a vocês que se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, ative o sininho de notificações, que é para que você possa ser notificado todas as vezes que o canal DG Flá postar um vídeo. É isso aí rapaziada! E hoje o nosso Mengão vai estar enfrentando Resende logo mais às 16 horas. Resende e Flamengo vai estar jogando no estádio Municipal General Raulino de Oliveira. É isso aí rapaziada! E para que vocês possam acompanhar Resende e Flamengo, vamos deixar aqui um link abaixo deste vídeo. É só você clicar nele, que você vai ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí! Instagram do Ted Fontes de Almeida. Lá você vai poder acompanhar Resende e Flamengo em HD e em boa qualidade. É isso aí rapaziada! E também não deixe de comentar abaixo deste vídeo. Deixe o seu comentário, deixe o seu palpite de quantos você acha que vai ficar esse jogo de hoje. É isso aí rapaziada! Mais uma vez eu peço a vocês, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha e ativar o sininho de notificações, que é para que vocês possam ser notificados todas as vezes que o canal DG Flá postar um vídeo. É isso aí rapaziada! E logo mais a bola vai estar rolando em campo, Resende e Flamengo, logo mais às 16 horas. E para que vocês possam acompanhar esse jogaço de hoje, vamos deixar aqui embaixo o link. É só você clicar nele, que você vai ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí! Instagram do Ted Fontes de Almeida. Lá vocês vão poder acompanhar Resende e Flamengo, em HD e em boa qualidade. É isso aí rapaziada! E já vou ficando por aqui. É um forte abraço do canal DG Flá! Saudações Rubro Negra! Fala rapaziada do canal DG Flá! Eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. E hoje rapaziada, o nosso Mengão vai estar jogando aí mais uma vez. Mas antes de tudo, quero pedir a vocês que se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, ative o sininho de notificações, que é para que você possa ser notificado todas as vezes que o canal DG Flá postar um vídeo. É isso aí rapaziada! E hoje o nosso Mengão vai estar enfrentando Resende logo mais às 16 horas. Resende e Flamengo vai estar jogando no estádio Municipal General Raulino de Oliveira. É isso aí rapaziada! E para que vocês possam acompanhar Resende e Flamengo, vamos deixar aqui um link abaixo deste vídeo. É só você clicar nele, que você vai ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí! Instagram do Ted Fontes de Almeida. Lá você vai poder acompanhar Resende e Flamengo em HD e em boa qualidade. É isso aí rapaziada! E também não deixe de comentar abaixo deste vídeo. Deixe o seu comentário, deixe o seu palpite de quantos você acha que vai ficar esse jogo de hoje. É isso aí rapaziada! Mais uma vez eu peço a vocês, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha e ativar o sininho de notificações, que é para que vocês possam ser notificados todas as vezes que o canal DG Flá postar um vídeo. É isso aí rapaziada! E logo mais a bola vai estar rolando em campo, Resende e Flamengo, logo mais às 16 horas. E para que vocês possam acompanhar esse jogaço de hoje, vamos deixar aqui embaixo o link. É só você clicar nele, que você vai ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí, Instagram do Ted Fontes de Almeida. Lá vocês vão poder acompanhar Resende e Flamengo em HD e em boa qualidade. É isso aí rapaziada! E já vou ficando por aqui. É um forte abraço do canal DG Flá! Saudações Rubro Negra! Fala rapaziada do canal DG Flá! Eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. E hoje rapaziada, o nosso Mengão vai estar jogando aí mais uma vez. Mas antes de tudo, quero pedir a vocês que se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, ative o sininho de notificações, que é para que você possa ser notificado todas as vezes que o canal DG Flá postar um vídeo. É isso aí rapaziada! E hoje o nosso Mengão vai estar enfrentando Resende logo mais às 16 horas. Resende e Flamengo vai estar jogando no estádio Municipal General Raulino de Oliveira. É isso aí rapaziada! E para que vocês possam acompanhar Resende e Flamengo, vamos deixar aqui um link abaixo deste vídeo. É só você clicar nele, que você vai ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí! Instagram do Ted Fontes de Almeida. Lá você vai poder acompanhar Resende e Flamengo em HD e em boa qualidade. É isso aí rapaziada! E também não deixe de comentar abaixo deste vídeo. Deixe o seu comentário, deixe o seu palpite de quantos você acha que vai ficar esse jogo de hoje. É isso aí rapaziada! Mais uma vez eu peço a vocês, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha e ativar o sininho de notificações, que é para que vocês possam ser notificados todas as vezes que o canal DG Flá postar um vídeo. É isso aí rapaziada! E logo mais a bola vai estar rolando em campo, Resende e Flamengo, logo mais às 16 horas. E para que vocês possam acompanhar esse jogaço de hoje, vamos deixar aqui embaixo o link. É só você clicar nele, que você vai ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí! Instagram do Ted Fontes de Almeida. Lá vocês vão poder acompanhar Resende e Flamengo, em HD e em boa qualidade. É isso aí rapaziada! E já vou ficando por aqui. É um forte abraço do canal DG Flá! Saudações Rubro Negra! Fala rapaziada do canal DG Flá! Eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. E hoje rapaziada, o nosso Mengão vai estar jogando aí mais uma vez. Mas antes de tudo, quero pedir a vocês que se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, ativa o sininho de notificações, que é para que você possa ser notificado todas as vezes que o canal DG Flá postar um vídeo. É isso aí rapaziada! E hoje o nosso Mengão vai estar enfrentando Resende, logo mais, às 16 horas. Resende e Flamengo vai estar jogando no estádio Municipal General Raulino de Oliveira. É isso aí rapaziada! E para que vocês possam acompanhar Resende e Flamengo, vamos deixar aqui um link abaixo deste vídeo. É só você clicar nele, que você vai ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí! Instagram do Ted Fontes de Almeida. Lá você vai poder acompanhar Resende e Flamengo em HD e em boa qualidade. É isso aí rapaziada! E também não deixe de comentar abaixo deste vídeo. Deixe o seu comentário, deixe o seu palpite de quantos você acha que vai ficar esse jogo de hoje. É isso aí rapaziada! Mais uma vez eu peço a vocês, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha e ativar o sininho de notificações, que é para que vocês possam ser notificados todas as vezes que o canal DG Flá postar um vídeo. É isso aí rapaziada! E logo mais a bola vai estar rolando em campo, Resende e Flamengo, logo mais às 16 horas. E para que vocês possam acompanhar esse jogaço de hoje, vamos deixar aqui embaixo o link. É só você clicar nele, que você vai ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí! Instagram do Ted Fontes de Almeida. Lá vocês vão poder acompanhar Resende e Flamengo em HD e em boa qualidade. É isso aí rapaziada! E já vou ficando por aqui! É um forte abraço do canal DG Flá! Saudações rubro-negra! E aí